O presidente do TRE deve chegar daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, aqui na cidade de Assis para fazer a visita em um novo prédio, que vai ser aqui de frente ao cartório eleitoral, o novo prédio do cartório eleitoral aqui da cidade. Quem vai explicar para a gente sobre isso é o chefe de cartório aqui de Assis, o Misael Maia. Misael, explica um pouco para a gente sobre essa visita, qual o objetivo e a importância dela do presidente do TRE estar aqui hoje também cuidando e se preparando para as eleições do ano que vem. Bom dia a todos que estão acompanhando a programação da Assisit, também da Rádio Difusora. Matheus, é o seguinte, o objetivo principal dessa visita é que o presidente e o vice-presidente estão a caminho de presidente prudente para se reunir com todos os juízes eleitorais da região para tratar de assuntos relacionados às eleições do ano que vem, principalmente a questão da segurança. E aproveitando essa passagem por Assis, ele estará nos visitando logo mais às 9 horas para conhecer aqui o atual prédio e principalmente o novo prédio da Justiça Eleitoral na cidade de Assis, que já está sendo reformado aqui, é mais próximo do fórum ainda. E na verdade, esse novo prédio trará mais conforto ao nosso eleitor, também aos servidores. E na época de eleição, com certeza, porque o espaço é maior, mais amplo, nós estaremos aí melhor atendendo as expectativas do nosso eleitor e também realizando de forma melhor também os nossos trabalhos preparativos para as eleições de 2022. Matheus, como sempre, o tribunal sempre começa já os preparativos para as eleições já no ano anterior, Então, já com muita antecedência, para evitar quaisquer transtornos imprevistos e, se houver, também dar tempo para corrigir eventuais falhas. Mas o principal foco dessa eleição do ano que vem, como todos estão acompanhando aí pela imprensa, é a polarização e a questão da segurança dos servidores, a questão de segurança das unas eletrônicas e também a segurança no próprio dia das eleições, é esse o tema principal da visita do nosso presidente aqui na região para tratar esses assuntos aí com os juízes eleitorais. No mais, são preparativos já costumeiros, que a gente já está acostumado, é a nossa rotina, que vai começar a ser desenvolvido já a partir desse momento.